o réu. Já a primeira turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento em que analisa a nulidade de ato que declarou vaga a titularidade do cartório de Lages em Santa Catarina. A suspensão do julgamento se deu por causa do empate dos votos dos ministros. De acordo com o relator, ministro Marco Aurélio, o antigo titular do cartório afirma que o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não garantiu o devido processo legal ao afastar a titularidade sem chance de apresentar a defesa. O ministro, ao acolher o pedido, destacou que o STF declarou inconstitucional parte da Constituição Estadual que embasou a nomeação do recorrente no segundo ofício do Registro de Imóveis de Lages, mas isso não invalidou as titularizações que foram feitas. A ministra Rosa Weber acompanhou o voto do relator. O ministro Fux divergiu do relator e negou o pedido do tabelião sob o argumento de que a autoridade judicial, nesse caso o presidente do Tribunal de Justiça, é que é competente para declarar vago o cargo e ressaltou ainda que o ex-titular deveria deixar a função e dar a vaga para um concursado. Como estabelece a Constituição Federal de 1988, por causa do empate no julgamento, os ministros vão esperar o novo integrante da turma. A segunda turma iniciou os julgamentos agora sob a presidência da ministra Carmen Lúcia e entre os casos que chamaram a atenção no estado do Espírito Santo, um homem furtou R$ 69,00 de uma farmácia e teve o pedido de habeas corpus negado. Além desse delito, ele já tem outras passagens pela polícia e é considerado como pessoa de alta periculosidade. O pedido chegou a passar também pelo STJ e no entendimento do Ministério Público e da segunda turma, não haveria por que considerar o princípio de insignificância, uma vez que o acusado já tinha como hábito a prática de pequenos furtos.